Fala galera, to aqui com o terceiro episódio de Jurassic World Galera, vocês podem ter percebido que eu tava demorando pra coisa tipo gravar Por culpa que eu tava muito ocupado E galera, eu não tenho placa mas eu vou pôr o inscrito de hoje Tá galera Então deixei o primeiro aqui ó Vamos pegar aqui Galera, hoje eu tô Pera aí, tô de test gosto porque eu vou construir ALGO pra vocês Galera, eu vou gravar, eu vou construir alguma coisa E eu Pera aí, não, não, não Galera, eu vou... Pera, primeiro que eu atalho Eita, pô, que briga dramada Vamos lá, pê Nossa, tem que ter a peste pegando, tá mal merda É esse meu machado Fazer aqui, nossa, galera É sério, não sei porquê Caraca, deu Acabou de dar um... Nem eu sei dizer Um lag aqui Aqui ó, pronto Peguei as placas Vamos quebrar aqui Vamos pegar o carro Acho que é o carro, galera Ou é o mod Ou é o carro, mano Olha isso Vamos esconder o carro Ele... Deu uma travada Deu um mapa, mano Aí, aí, aí Xiii Pô, daí galera Ih, rapaz Meu carro ficou preso aqui Galera Vou colocar aqui o nome Do... Do escrito Desse E vamos lá O nome dele é Pô 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 Se você estiver vendo esse vídeo Aqui Esse é o nome Tá, tá Esse é o seu nome Pô, pô Tá Tá pronto Se não for Foi não Pera aí, galera Volta aí, galera Bom Galera, ó O lugarinho dos inscritos Já coloquei aqui, ó Um, dois, três Quatro Cinco, seis Se inscreve aqui, galera Já que eu tenho placa Agora Eu posso construir Me enganei Eu posso colocar de volta Aqui, ó Galera Essa metrota Tá muito parada E galera Descobri Porque Quando eu tô aqui, ó Dificult Como vocês estão vendo Aqueles dois dinossauros Não Spawna E tá pronto Não é Galera Eu acho que é Construções Ou Se os que eu tenho, hein Galera Deixa eu ver Se eu conseguir Bastante de dinossauros Deixa eu ver Se vai travar Aqui, ó Vamos pegar Essas pedras, galera O que que eu vou fazer Eu vi Eu vi como é que era Uma mob trap Mesmo Eu vi Numa série Que no youtube Que eu tô inscrito E meio que, galera Ele Fez uma mob trap Sem luz E eu Sou burro Galera Galera Eu sou tão burro Que, ó Coloquei vidro Nas mob trap Por isso que não tá spawnando Porque é pra ficar Tampado Sem nenhuma luzinha Sequer Então Vou quebrar aqui Galera Pera aí Vou colocar tudo aqui Tampar tudo E já volto Galera Tô quase acabando Aqui Pera aí Galera Já tampei tudo Só esperar Eu espero Que dá Deixa eu fizer aqui, ó Não tem a luzinha Aqui Mas é pra mim Vem Ficar aqui Vamos lá Descendo Nossa Quase morri Galera Quase morri Galera Eu acabei usando Todos os meus Minhas pedras Galera Aqui é água Tá Ó Quem vai perguntar Aqui é água Tá Falou Hum Galera Vocês tão vendo Que eu tô com Hum Como é pra dizer Terra Vou começar de novo Vou planificar Isso aqui Tá bem planificado Mas vou aumentar A planificação Tá galera Isso Vamos lá Jesus Tá caraca Vai demorar um pouquinho galera Eu já volto Quando eu planificar aqui Eu já volto com você Galera Voltei E olha Só tamanho Demorou muito Gastei todas as minhas pedras Ó Não Terra Eita Pelo Deu aqui Nem vi Aqui ó Aqui ó É montanha Galera Olha isso Tá meio grande Porque vai ser grande O lugar E como é que eu fiz Aqui O buraco O último episódio Olha cara Vocês viram que eu ganhei Dois dinossauros E fiz buraco Pra eles Aí eu ganhei Ganhando Terra Por causa disso Então Galera Eu vou deixando Quando eu vou ter aqueles dinossauros Que tão no pé da minha casa Falar e colocar Num lugarzinho aqui Quando eu for construir Eu deixo aqui Os buracos Estão Pra poder Colocar Outros dinos Pra poder Entendeu Então Vamo lá Tá Colocar Duvidando Deixa eu ver Aqui ó Beleza Eita Caraca Tá dando uma travada Todas vezes Que eu vim Bicho Bom Vamo lá Vamo lá Galera Vamo lá Para de Travar Pela Marileu Pare Pela Como é que você tá trabalhando Vou parar de comer Galera Eu não dei Mida Galera Tem uma notícia boa Que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês E 3, 2, 1 Padum Padum Galera É um piquitico Dinossaurinho Foi desse daqui Ó Ó Aí Eu não tenho Vai mudar Eita Pelo Peraí galera Galera Pelo negocinho aqui Galera Eu vou pegar uma comida Para ele Porque Eu não quero ser mal Tá Beleza Vou levar Vai tocar ele para cada um Beleza Vamos lá Eita Cai ele Ó Caraca Deu uma largada Quando ele veio Peraí Deixa eu trazer o Peraí Digo 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 Tão aqui Ai 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 Caraca Galera Tô com o game Hoje ativado E não sei Que é Que de olho Mano Ele é meu Que de olho E matou Mano Pera Tem alguma coisa Tem alguma coisa Tem alguma coisa Queta Queta Ai Chegou Mano Que que tá Acontecendo Peraí Eu vou ver Só Que que tá Galera Descobri Que ó Ele não tá mais Me batendo Galera Acho que eu bati Nele Galera Ou eu Alimentei ele E galera Ó Agora eu tenho dois Desse Acho que é porque Eu bati nele Mano Acho que quando eu bato No meu zino Ele me ataca Deve ser por isso Mano Caraca Aí ó Galera Agora eu tenho dois Vendo Mano Galera Eu não sei Ó Não tá Não sei como é Que mexe Só que vocês fossem Ai Vai lá Mano Opa Parou Galera Vocês tão Vendo Vocês viram Aqui Pera Galera Vamos 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 lá Aqui Eu tô Lixo E não Tá Acontecendo Nada Quero desculper O que Que tá Aconte Tô Alangado Pera Isso Vê A cama Pera 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 Vou ficar com o vídeo por aqui Espero que não tenha gostado E falou Pera 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 Pera